Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana Já vamos começar a mandar um abraço para Ribeirão Preto e para Socorro, Help, Socorro Cameramã, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo, Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Amparo Serra Negra, Lindóia, Águas Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Jebe, Paulínia, Cosmópolis, Arturo Nogueira Engenheiro Coelho, Frutal, Conchal, Elias Fausto Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafar Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, toda a Baixada Santista, todo o Litoral Norte E vamos desejar Feliz Páscoa para todos os nossos clientes de Campinas e região metropolitana Para toda a colônia portuguesa, Feliz Páscoa, para toda a colônia francesa, Rereus Pascuê E para toda a colônia italiana, Feliz Páscoa E para toda a colônia espanhola, Feliz Páscoa, ok? Então, Villarealveículos.com.br Câmera bem, abre um zoom out e desce para cá, vem para cá Continuando o show de ofertas, Villarealveículos.com.br Ford Fusion é automático, é claro, impecável Entrada parcelinhas de R$ 799,00 Siena, é 2013, é completinho Entrada parcelinhas de R$ 699,00 Câmera bem, vamos mostrar para a Giro Dakar É uma 3.2, turbodiesel, sete lugares Entrada parcelinhas de R$ 1.899,00 O carro está marcando um preço aqui, mas pode vir para cá Vamos negociar, que aqui a gente é bom de negócio Câmera bem, vamos mostrar Sandeiro Entrada parcelinhas de R$ 599,00 Tem Sandeiro 9, tem Sandeiro 10, tem 11, tem 0.0, tem 0.6 Aqui tem para todos os gostos e para todos os bolsos Detalhes, parcela sua entrada no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros Esse é um Fox 2013 Entrada parcelinhas, vai De R$ 799,00 Villarealveículos.com.br Que carrinho que é aquele? É outro, não, é um Sandeiro também Vermelhinho, bonito Entrada parcelinhas, vai Vai, de R$ 799. Camaramento, vamos mostrar aqui, Siena 2009, para você que vai trabalhar no Uber, completinho. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 699. WhatsApp, 974141263. 974141263. Vila Real Veículos esperando por você. Vem.